...do segundo tempo, pênalti para o Santa Cruz. Milton cobra e faz 1 a 0 para o time pernambucano. Boa jogada de Kleber, que cruza para Roberto Santos completar de calcanhar. Olha só! Santa 2 a 0, placar que levaria a partida para os pênaltis. Mas nos acréscimos, Marquinhos acerta o chute que garante a equipe potiguar...